Fala galera, beleza? Eu estou começando mais um vídeo para vocês E agora nós vamos fazer uma caminhada Nós vamos na caminhada Das nossas primas A amiga vai estar lá E nós vamos lá para o cruzeiro Casado igual Galera nós já estamos chegando É ali naquele esquina ali Ai que só quente Nós vamos lá para o cruzeiro Olha ele Onde? Ei Ei Eu estou gravando Cuidado Eu estou gravando Olha Nós já estamos encontrando Galera Já estamos encontrando aqui Aqui já tem Miguel Aqui Desavençou? Desavençou Estou gravando viu? Vai plantando no tubo Se você não aguentar subir o cruzeiro Você vai empurrar Dá pulso Ei Gabriel, eu subi a senta E descer sem pedir o braço Pai disse que ia tomar um açaí na volta Ouviu? Bença Desavençou? Eu vou Eu vou passar no tubo Eu tenho um casaco Todo mundo diga oi 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 Deixa muito like e se inscreve no canal Já não bastava aí, Gabriel está combinando Aí tem a outra Dois, três Vou jogar essa foto fora Tchau E aí galera Nós já estamos aqui nos matos Nos matos Nos matos Na terra A gente já deu a primeira parada, não foi? Ela me deu banho Eu vou querer também depois Hoje eu vou lavar no tubo Ó, ela está rodeando nós, ó Tá vendo, ó? É, ela está rodeando nós Ó Miguel deu babalua a todo mundo E a gente já deu a primeira parada Pra poder descansar e tomar água Meu Deus Parece que eu Que só youtuber Não é que só eu estou gravando Oxi Oxi Olha, gente Olha a subida Que tem Ô, Julia Nós vamos Vai chegando ali Ela vai gravando Tu andando É Vai, vai, vai Ó, galera Ó A vovuleta Olha, tudo parada Olha Olha agora o espetáculo da natureza Olha Eita Olha uma moto Ah, não Que lindo Ó a mão de borboleta voando Alguns momentos depois É Alguns momentos depois Já andamos três quilômetros Já andamos três quilômetros Quase quatro Deixa muito like Esse vídeo deu muito trabalho O que? É É É É É É É É É Venha para o valor Esse vídeo merece muitos likes, né? É Deu muito trabalho Deu trabalho pra fazer ele Aqui agora e vai dar trabalho pra ele, tá? Olha os bois Oxi, eu achava que era direto Eu também Já é ali Aí vai se cuidar como, hein? Ali, ó Ô, Gabriel, vem aqui O vlog é seu O vlog é seu, fala alguma coisa Galera, nós já chegamos Olha Espera aí, falta só um pouquinho Falta só um pouquinho Suspenso, suspenso Suspenso Finalmente Hoje foi luta pra chegar nesse cruzeiro Foi A vitória chegou A vitória chegou A gente já chegou A gente já lanchou O pequenininho O pequenininho Cadê? Cadê? Parece que era de céu Ah, não, calma Vou gravar o pequenininho Estamos voltando, né? Nós não tem Ó, e vai ser um trabalho Pra separar os vídeos Que tem uns na câmera Outros no TikTok Os rascunhos Olha, galera, olha Tchau 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 Júlia, eu sempre quis Subir meu amor Sabia? Sério? Ele cai Olha Ele não consegue Ele cai Tem uma aqui, ó O pai vai salvar Olha O que que eu morro? Espera aí Salvando O passarinho Que tá afogado Eu tava se afogando Dentro da Lindo, né? Olha, galera Estamos já chegando Souza Já se pôs Faz tempo Tá escurecendo E a gente já tá quase chegando Eu não falo assim Porque eu tô com o piruvido na boca Ai, ai, ai Ai Ah, socorro Ah, socorro O que foi isso? Gente, que lindo céu Galera, galera Mas nós já voltamos do cruzeiro Nós já estamos aqui Já tá escuro Já tá escuro Aqui só Ah, os impulsos estão caindo Aí, aí nós vamos acabar o vigilado Nós tomando a saída É verdade Eu vou pegar logo um 17 Agora, ou seja Todo mundo vai pegar um de quatro Isso sim Todo mundo vai tomar um de quatro Já já a gente volta Tchau Uma hora depois Eu aqui A boca toda melada Gabriel Teu vídeo Teu vídeo Vai de teu vídeo Vai, galera Então, galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado E falow Peraí Assim, ó Falow Agora Tchau 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 Tchau